Veja bem, o nosso repórter voluntário, o Miguelzinho, esteve na comunidade Campo Dourado, Rua Seat. Moradores alegam que a rua está cheia de crateras. Vamos assistir aí a matéria com o Miguelzinho. Bom dia, vai, Sérgio. Dessa vez, nossa equipe se encontra no Campo Dourado, exatamente na Rua Seat, antiga Rua Imperatriz. Vou falar com o Rogério. Rogério, o que está acontecendo aqui na rua de vocês? Bom dia a todos. O que está acontecendo é simplesmente que o poder público, como tem abandonado a nossa cidade, veio aqui fazer o trabalho deles, que é fazer o recapiamento das nossas ruas, aqui no bairro do Campo Dourado, há quatro meses atrás. E a equipe de obras fez um gato. O que é o gato? Eles fizeram a rua de cima, fizeram a outra metade do bairro e o nosso bairro aqui, a nossa rua, a nossa área, ficou abandonada. O Igarapé está com mais de cinco anos que as manilhas estouraram ali embaixo, transborda, toda vez que chove forte, transborda. As pessoas passam mal ali com invasão de ratos, cobras, de bichos ali embaixo. E o que nós viemos pedir, aqui eu venho pedir em nome da Rua Imperatriz, em nome do Campo Dourado. Consciência, pelo amor de Deus, nosso prefeito, pelo amor de Deus, nosso governador, nossos vereadores, tá? Não nos abandonem. Outubro está chegando aí de novo, tá? Vamos vir aqui na nossa rua, prometer de novo tapar os buracos, prometer a nossa tubulação de esgoto, que já foi feito há mais de dez anos o planejamento aqui e o esgoto não chega. Chegou na metade do bairro só. Então é esse apelo que eu venho fazer aqui a você, Vaz, que é muito assistido, a sua audiência é enorme, tá? Nós somos pessoas que lhe assistimos todos os dias e quero agradecer a oportunidade de você ter se deslocado vindo aqui. Rogério, você falou que a prefeitura esteve nas principais ruas, na Quito, aqui em cima, e lá na outra também, na outra esfera. Passaram, asfaltaram, jogaram aquela maquiagem, algumas ruas e logo em seguida foram embora. Decorrente é isso, vocês procuraram o Distrito de Obras da Prefeitura para poder falar que a obra não foi finalizada, que a rua de vocês não foi contemplada com esse asfalto que dizem ter feito. Chegaram a reclamar e falar isso? E o que falaram para vocês se vocês foram lá? Não, querido, não. Eu não procurei, tá? Não procurei. Simplesmente eu vi o que aconteceu. Eles fizeram a principal, pegaram o maquinário, pegaram a mão de obra, a equipe, e foram embora. Fizeram a metade da rua, tá? A metade da rua e não vieram concluir o serviço. Que, como sempre acontece, eu tenho praticamente certeza que lá, na planilha, lá no documento, tá como terminado o serviço. Nós estamos cansados de saber disso, né? Olha, você que ligou a televisão agora, eu tô no Campo Dourado, exatamente na rua Imperatriz, onde essa rua aqui já tá abandonada há muito tempo pelo poder público. Imperatriz é uma rua que vive assim, abandonada, cheia de buraco. O Rogério procurou o nosso programa para poder relatar e atentar as autoridades que essa rua não foi contemplada com esse asfalto aqui no Campo Dourado. Passaram nas principais, mas a rua Imperatriz não foi contemplada. Ele procurou o nosso programa para a gente poder mostrar a realidade, mostrar a realidade das ruas de Manaus. O que é essa? Buraco, abandono. Se não são eles, dizer, lá e colocar um cimento, colocar cascalho, eles mesmos estão fazendo o serviço de tapa-buraco, que já estão cansados de esperar pelo poder público. Bom, Rogério, a gente tá mostrando a realidade, mostramos para toda Manaus, para toda o Amazonas ver a realidade da rua Imperatriz, aqui do Campo Dourado. Que existe sim problemas aqui, existe sim buracos, existe sim falta de infraestrutura nessa rua, nesse bairro. Eu sempre falo, e volto a repetir, precisa de uma pessoa apta para fazer toda essa questão de fiscalização de obras feita pela Prefeitura de Manaus. Porque muitos lugares que nós vamos, mostramos as ruas, falamos com os moradores, e os moradores relatam que vão na Prefeitura e lá consta que já está concluída. Bom, a Prefeitura esteve passando aqui no Campo Dourado, asfaltou as principais, mas essa daqui é a rua Imperatriz. Essa é a realidade da rua Imperatriz. Então, gente, a gente vai aguardar que a Prefeitura possa vir aqui com vocês, para poder finalizar esse pacote de obras que um dia foi inicializado nas principais. Espero sim que a Prefeitura possa entrar aqui e ajeitar toda essa rua, para que vocês possam conseguir transitar aqui tranquilamente, sem nenhum carro desviar e pegar o pedestre, sem nenhum carro desviar e colidir em uma residência, para que vocês consigam ir e vir com tranquilidade. Certo. Desde já eu agradeço, tá? E vamos aguardar aí como você falou a resposta, tá? Agradecendo mais uma vez ao Vaz e Botelho, muito obrigado ao programa, tá? Gostaria de agradecer a sua presença, tá? E como você falou... Vamos agradecer quando a Prefeitura voltar. Eu faço questão disso, Rogério. Agradecer quando a Prefeitura voltar e fizer esse trabalho. Vai se boificando por aqui, eu sou Miguelzinho. Lembrando a você que tiver problema na sua comunidade, ligue para a gente.